Ministério Público pede prisão de Renan, Jucá, Sarney e Cunha. Vazamento irrita ministros do STF. Governo espera a decisão técnica do Supremo sobre os pedidos de prisão da cúpula do PMDB. Voto de aliado pode prejudicar Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Mais duas cidades arrasadas em São Paulo. Tornado é a provável causa dos estragos. E a luta dos parentes por justiça nos casos de erros médicos. Eu falo por ele e brigo por ele até o fim porque ele é a luz da minha vida. Boa noite. O morador registrou o que pode ter sido a passagem de um tornado em São Roque, no interior de São Paulo. Em segundos, a ventania levou tudo o que havia pela frente. A cidade, que fica numa região de vinícolas e restaurantes, ficou arrasada. Um homem morreu. Árvores foram derrubadas. Os ventos também destelharam casas e depósitos desta vinícola. Muros, alambrados e postes vieram abaixo. Aqui a gente está entrando no restaurante agora também para mostrar que não sobrou praticamente nada. Todo o telhado, quase todas as telhas foram levantadas. Não dá para explicar, moça. É um negócio fora do comum. Quando ele chega, ele vai detonando tudo e você não pode fazer nada. A ferragem retorcida é a cobertura de uma garagem que foi arremessada a 200 metros de distância. Seu Francisco escapou por um triz. Parecia guerra. Era telha, era vidro, era ferro, era pau. Não tinha como se esconder. Um pedreiro de 58 anos morreu quando esta casa desabou. Ele se assustou, correu para dentro. Na hora que ele entrou para dentro, desabou o telhado, a parede e tudo em cima dele. Foi tudo muito rápido. Os moradores aqui da região contam que a ventania não durou mais do que 40 segundos, mas foi suficiente para causar estragos num raio de mais de 4 quilômetros. As câmeras registraram a violência da tempestade nesta outra propriedade. Eram 3 da tarde. A força dos ventos chega a dobrar as árvores. Telhas e troncos voam para todos os lados. Na varanda, a casinha de bonecas parece de papel. Na cozinha, o teto desaba e a câmera cai. Um desespero e aquele barulhão de telha quebrando na cabeça. Há poucos minutos, diz São Roque, mais estragos. Em Vargem Grande Paulista, o Vendaval destelhou lojas e depósitos. Pelo menos oito prédios comerciais foram atingidos. A prefeitura decretou o estado de emergência. E em São Paulo, um homem morreu soterrado. A casa, construída sobre um córrego na zona leste da capital, desabou durante a noite. Só no final da tarde, os bombeiros conseguiram encontrar, entre os escombros, o corpo do pedreiro Gelson Ferreira da Silva. É a terceira morte provocada pelas chuvas em São Paulo, desde o fim de semana. A intensidade do vento e da chuva derrubou torres de transmissão e postes em diferentes regiões do interior paulista. Árvores caíram sobre os fios da rede elétrica. E milhares de pessoas estão, até agora, sem energia. Em Sorocaba, 470 mil pessoas foram afetadas pela queda de 15 torres de transmissão. Em Atibaia, Jarinu e Piracaia, caíram cerca de 100 árvores e 100 postes. E 25 quilômetros da rede elétrica foram destruídos. Além da falta de energia, muitos moradores das áreas atingidas ficaram também sem água, por causa de estragos nas tubulações. De madrugada, na divisa de Barueri com Osasco, a nossa equipe flagrou um momento que o asfalto da pista cedeu e levou junto três postes de energia elétrica. Durante o dia, foi possível ver a dimensão do estrago. Sete mil casas ficaram sem luz e sem água, porque a tubulação também foi prejudicada. Maria de Lourdes teve que fechar as portas do salão de beleza. Deixou de lucrar o suficiente para pagar a conta de energia de um mês inteiro. E a luz vem cara, já é 300 reais de luz para a gente pagar, e sem trabalhar, como é que a gente paga? Já são mais de 20 horas sem energia elétrica. E com a chegada da noite, os moradores do bairro voltam a ficar assim, totalmente às escuras. E devem permanecer por mais algumas horas, porque a previsão é que a energia seja restabelecida somente de madrugada. Até lá, Débora vai se virar com uma vela. Banho gelado, nem pensar. A torcida agora é para não perder o que ficou na geladeira. Já não temos nada, ainda vai estragar o que tem, fica difícil, né? Uma massa de ar frio ganha força na região sul e pode gear nos três estados. A geada se forma quando o céu está aberto e a temperatura perto de zero grau. Isso faz com que o vapor de água da atmosfera congele nas plantas. A próxima madrugada será gelada em Curitiba, com mínima de apenas 2 graus. E é um grau abaixo de zero em Urupema, na Serra Catarinense. O frio aumenta ainda mais até o dia dos namorados. E com o tempo mais úmido, há risco para neve no fim de semana entre as Serras Gaúcha e Catarinense. O sol predomina do Rio Grande do Sul ao sul de Mato Grosso e em quase todo o Nordeste. A chuva diminui em parte do Sudeste, mas ainda pode chover forte entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em Brasília, pancadas de chuva e a máxima é de 30 graus. No Recife, 31. Em Porto Alegre, 13. Em São Paulo, o tempo fica nublado, mas não chove e faz 17 graus. Uma empresária reagiu a uma tentativa de assalto e foi morta em São Paulo. Ela dirigia um carro de luxo e levava dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários. A polícia está atrás de imagens de câmeras de segurança para investigar o que aconteceu com a empresária Carmen Lúcia Cavalcante Tavares, de 49 anos. Ela foi assassinada nesta rua, na Zona Norte de São Paulo. Carmen foi abordada a poucos metros do prédio onde morava com o filho e o marido. Depois do almoço, Carmen saiu de casa num carro de luxo e com uma grande quantia em dinheiro para pagar os funcionários. Segundo uma testemunha, um homem numa moto preta anunciou o assalto. Ela arrancou com o carro e o criminoso disparou. O autor dos disparos ainda não foi identificado. A polícia busca agora elementos para entender por que nada foi levado da empresária. Carmen Lúcia tinha mais de 64 mil reais dentro do carro. A empresária foi enterrada esta tarde em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu as prisões dos principais líderes do PMDB. A lista é formada por Renan Calheiros, Eduardo Cunha, o ex-presidente José Sarney e o ex-ministro do Planejamento, senador Romero Juca. Para Rodrigo Janot, não há dúvidas de que as gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, indicam a intenção da cúpula do PMDB de travar o andamento da Operação Lava Jato. Ao pedir a prisão e o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado, o Procurador-Geral usou argumentos semelhantes aos utilizados contra Eduardo Cunha. Toda vez que há exagero, extravagância, excesso, desproporcionalidade, expressões como democracia, constituição, liberdade de expressão, liberdade de opinião, presunção de inocência, perde prestígio. E nós não vamos colaborar com isso. Romero Juca, que nas gravações fala em articulações políticas para tirar a presidente Dilma do cargo e estancar a sangria da Lava Jato, prometeu esclarecimentos assim que tiver acesso à denúncia. Vou aguardar com a tranquilidade de quem fala a verdade, vou aguardar com a tranquilidade de quem confia na justiça e espero que essa situação absurda possa ser efetivamente resolvida a curto prazo. Sei que as senadoras e os senadores merecem um posicionamento, mas só posso me posicionar na medida em que conhecer qual é a situação. Na delação ao Ministério Público, Sérgio Machado afirmou ter arrecadado 70 milhões de reais para Renan, Juca e Sarney durante os 12 anos em que dirigiu a Transpetro. O ex-presidente Sarney afirmou hoje por nota estar perplexo, indignado e revoltado com o pedido do Ministério Público e que jamais agiu para obstruir a justiça. Para Rodrigo Janot, a prisão de Eduardo Cunha se justificaria porque mesmo afastado do cargo, o parlamentar ainda estaria interferindo no comando da Câmara. Teoriza Vaz que vinha analisando o caso desde a última quarta-feira, quando recebeu o pedido de Rodrigo Janot. O ministro indicava que poderia levar a decisão sobre as eventuais prisões ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas o vazamento das investigações deixou dúvidas sobre os próximos passos da justiça e irritou os ministros do STF. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, disse que não conhecia o conteúdo do pedido de Rodrigo Janot e por isso não podia contestá-lo, mas disse que estranhou o pedido divulgado no momento da votação do processo de cassação dele no Conselho de Ética da Câmara. O Palácio do Planalto reagiu com cautela aos pedidos de prisão contra integrantes da cúpula do PMDB. Auxiliares do presidente interino Michel Temer declaram confiar que a decisão do Supremo sobre o assunto será técnica. Antes das oito da manhã, em telefonemas e conversas reservadas, articuladores do presidente interino Michel Temer já avaliavam o impacto da notícia sobre o Planalto e o Congresso. A turbulência política não é bem-vinda no momento em que o governo tem urgência em aprovar no Congresso medidas de recuperação da economia. O ministro da Casa Civil, abordado antes de uma reunião ministerial esta manhã, recusou-se a comentar. Eliseu Padilha disse apenas que o procurador Rodrigo Janot sabe o que fez e por que fez. O Planalto reagiu com cautela à questão e preferiu manter distância dos fatos. Ficou claro que o governo espera uma decisão técnica do ministro do Supremo, Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato no tribunal. Reservadamente, auxiliares do presidente Temer declaram não acreditar que as conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, justifiquem os pedidos de prisão dos senadores Renan, Jucá ou do ex-presidente Sarney. A ordem é manter distância institucional também do julgamento de Eduardo Cunha na Câmara. O pedido de prisão do deputado é visto no Planalto como o único com risco real de ser acatado pelo STF. Esta manhã, Temer compareceu de surpresa à reunião de 13 ministros para discutir detalhes da organização da Olimpíada. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país. É importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Na área econômica, alívio para o Planalto ao ver que esta tarde, mesmo depois do turbilhão causado pela notícia dos pedidos de prisão de políticos, o Senado aprovou o nome de Ilan Goldfein para a presidência do Banco Central, o que completa a equipe econômica de Temer. E depois de cinco horas de muito bate-boca e ânimos exaltados, foi adiada a decisão sobre a cassação do mandato de Eduardo Cunha. O deputado Carlos Marum, aliado do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, chegou cedo ao Conselho de Ética e por diferença de segundos conseguiu registrar presença antes do deputado do DEM, Onyx Lorenzoni, que é contra Cunha. A disputa era para tentar votar, já que na falta de um integrante do Conselho, o primeiro deputado a chegar vota no lugar do ausente. Estou tão convicto do que estou defendendo que faço questão de votar. A sessão durou quase cinco horas e foi marcada por discussões e troca de acusações entre deputados pró e contra Eduardo Cunha. O Eduardo está pagando um preço alto pela sua audácia de enfrentar uma organização criminosa de extremíssima periculosidade, que é o partido do PT. O deputado Vladimir, nem que ele lavar a boca dele com soda cáustica durante uma semana, ainda ele não pode falar mal do PT e da presidenta Dilma. Durante toda a sessão, a expectativa era pela presença da deputada Thieron, do PRB da Bahia. Ela é a única integrante no Conselho de Ética que não divulgou o voto e tem papel decisivo, já que a votação está empatada. Com a falta da deputada, a contabilização dos votos seria 10 a 9 a favor de Eduardo Cunha. Mas um aliado do presidente afastado, o deputado João Carlos Bacelar, fez um voto inseparado, pedindo uma pena mais branda para Cunha. Ao invés da cassação, ele seria afastado do mandato por três meses. O relator, que viu que teria o seu relatório rejeitado, pediu um prazo até amanhã para analisar. Eu vou analisar os argumentos apresentados no voto inseparado, não significa que com eles esse relator vá concordar. Agora há pouco, o presidente do Conselho de Ética informou que a reunião de amanhã foi cancelada e ainda não foi marcada a nova data. Em nota, a deputada Tia Heron disse que se houvesse votação hoje, ela teria apresentado seu voto e que não se furtará de cumprir seu dever. Veja a seguir, mau resultado derruba o segundo técnico brasileiro no futebol chinês. E ainda hoje, na nossa série especial, a demora da justiça nos casos de erros médicos. As sentenças podem levar décadas. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar uma suposta fraude milionária numa das principais obras das Olimpíadas do Rio. Uma das principais obras olímpicas do Rio pode ter sido usada para uma fraude milionária. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Complexo Esportivo de Deodoro, na Zona Oeste do Rio. As buscas aconteceram principalmente na sede do consórcio, formado pelas empreiteiras Queiroz Galvão e OAS. Segundo a Polícia Federal, há indícios de irregularidades e uso de laranjas nos contratos de transporte de material descartável. Documentos falsificados teriam sido usados para regularizar a operação junto ao Instituto Estadual do Ambiente. Alguns motoristas, cujas assinaturas foram usadas nas notas fiscais, disseram que nunca trabalharam nas obras. Com a fraude, os gastos praticamente dobraram em relação ao previsto no contrato. Passaram de 80 para 147 milhões de reais. Em março deste ano, a Justiça determinou o bloqueio de 128 milhões de reais ao consórcio responsável pela obra aqui em Deodoro. Desta vez, os agentes federais vieram em busca de computadores, telefones celulares e até mesmo extratos bancários que possam comprovar a fraude nos contratos. Nós começamos a detectar indícios de que esse transporte sequer ocorreu. O consórcio responsável pelas obras informou que o custo subiu devido ao aumento da quantidade de material transportado. Segundo a Prefeitura do Rio, os pagamentos continuarão suspensos, enquanto a prestação de contas não for apresentada aos órgãos de controle da União. Essas coisas conjugadas geram um verdadeiro cheque em branco para o empreiteiro, que faz o que bem entende e trata o dinheiro público de maneira absolutamente indevida. 20 anos depois, um duplo homicídio vai a julgamento em Goiânia. O Tribunal do Júri começou hoje e só deve terminar de madrugada. Vítimas e acusados são parentes. O crime dividiu as famílias. Parte foi ao tribunal com camisetas pedindo a condenação e parte a absolvição. Hoje, Tenente-Coronel Alessandria Almeida e Frederico Talone teriam matado a facadas a empresária Marta Cossack, de 44 anos, e o sobrinho dela, Henrique Talone, de apenas 10 anos. Segundo o Ministério Público, para roubar dinheiro e o carro de Marta. O processo é muito extenso, tem muitas provas e os senhores jurados precisam tomar conhecimento de todas elas. Existem provas positivas que vão convencer os jurados da inocência deles. O crime foi em outubro de 1996. Nesses quase 20 anos, o julgamento foi adiado quatro vezes depois de recursos da defesa. Em 1996, Alessandria Almeida era tenente da PM. Em 2011, foi preso por participar de um grupo de extermínio, segundo denúncia da Polícia Federal. Nunca foi julgado e acabou promovido de patente três vezes. Frederico Talone passou os últimos 19 anos nos Estados Unidos. A família deles não quis gravar entrevista. A das vítimas acredita na condenação. Eu acredito da justiça, porque todas as pessoas que cometem um crime, elas têm que pagar pelo crime que elas fizeram. Eles tiraram duas vidas. Policiais rodoviários perseguiram uma moto por três quilômetros em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Ao se aproximar do motociclista, eles pedem para encostar. Mas o homem não obedece e foge. Só depois de mais alguns metros, o motociclista para. Ele levava drogas na mochila e foi preso. No Rio de Janeiro, um tubarão baleia chamou a atenção de quem estava na praia de Copacabana. O visitante ficou nadando bem próximo da faixa de areia. Apesar do tamanho, essa espécie de tubarão não oferece perigo. O animal, que pesa cerca de 12 toneladas, se alimenta de pequenos peixes. Depois de Vanderlei Luxemburgo, foi a vez de Mano Menezes. Os dois técnicos perderam os empregos nos clubes chineses. O crescimento da economia chinesa estendeu seus benefícios para o futebol e transformou o mercado num dos mais atraentes para jogadores e treinadores. Vanderlei Luxemburgo assinou o contrato para receber cerca de 46 milhões de reais por ano. Mano Menezes, mandado embora na sequência, também recebia valores na casa da Mega Sena. Dois milhões de reais por mês. Novo mercado, nova frente de trabalho, velhas práticas. As demissões de Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo mostraram que lá, como aqui, não há tolerância diante de maus resultados. Em 12 jogos na segunda divisão, Luxemburgo conseguiu quatro vitórias, quatro empates e sofreu quatro derrotas. O Tianjin Quanjian ocupa apenas o oitavo lugar. Em sua página na internet, Mano Menezes afirmou que depois de seis meses de trabalho, o que marca é a inédita classificação do Shandong Lunen entre os oito melhores da Liga Asiática. Mano só não lembrou que o time dele está na zona do rebaixamento da Superliga Chinesa. Demissões sumárias assim já fazem jogadores questionarem se ir para aquele país asiático é mesmo um negócio da China. Já vi tantos mercados crescerem, como o japonês, o mundo árabe ali, e estagnaram. Não foram o que um dia a gente pensou que seria, né? A promotoria da Espanha recomendou o indiciamento de Neymar por fraude financeira. O jogador e o pai são acusados de corrupção na transferência do Santos para o Barcelona. O ex-presidente do clube também estaria envolvido no negócio. As empresas que representam o Neymar negaram qualquer irregularidade e disseram que estão dispostas a colaborar com a justiça espanhola. Aqui no Brasil, o jogador do Palmeiras, Alexandro, testou positivo no exame antidoping após o jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista. O Palmeiras confirmou que o atacante foi flagrado por uso de anabolizantes. O clube e o jogador aguardam o exame da contraprova, que deve acontecer na próxima sexta-feira, em um laboratório de Los Angeles, nos Estados Unidos. A tocha olímpica Rio 2016 chegou à Fortaleza, a décima capital visitada para o revezamento. Mais cedo, o desfile aconteceu em várias cidades do interior do estado. O primeiro destino do dia da chama olímpica foi a cidade de Aracati. Um dos condutores foi Davi Brasilino, o único atleta cearense já classificado para os Jogos Paralímpicos, onde vai competir no tênis de mesa. Depois de passar pelo município de Aquiraz, a tocha olímpica chegou à Fortaleza, onde desfilou nas principais ruas e avenidas da capital. Record, emissor oficial dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. Você vai ver a seguir, menino de 11 anos, diz que amigo morto pela PM não estava armado. E também na série especial, depois de perder a filha, os pais da jovem ajudaram a criar um procedimento hospitalar para salvar vidas. Um atentado na maior cidade da Turquia deixou pelo menos 11 mortos. Um carro-bomba explodiu quando um ônibus da polícia passava pelo centro de Istambul. Sete policiais estão entre as vítimas. Foi o quarto grande ataque na cidade só neste ano. Nenhum grupo assumiu a autoria. Eleições americanas. A nossa correspondente em Nova Iorque, Heloisa Villela, está no comício de Hillary Clinton, onde ela deve fazer o discurso da vitória daqui a pouco. É isso mesmo, Heloisa. Boa noite. Qual o clima por aí? Boa noite, Adriana. É isso mesmo. Ela vai fazer o discurso da vitória. E o clima aqui é de muita festa de comemoração com direito à música ao vivo. Hillary Clinton deve subir ao palco aqui dentro de seis minutos. E ela tem muito o que comemorar. Porque, afinal, depois de seis meses de primárias nos 50 estados do país, ela agora já pode se apresentar como candidata oficial do Partido Democrata à presidência da República. Mas o adversário dela no partido, o senador Bernie Sanders, promete levar a disputa até o fim, até a convenção do Partido Democrata, em julho. Hillary Clinton e Bernie Sanders disputaram os votos da Califórnia até o último minuto. Ele reuniu milhares de eleitores em São Francisco. Ela contou com o apoio de Steve Wonder, Cristina Guilherme e Rick Martin em Los Angeles. Seis estados realizaram primárias democratas hoje. Mais de 800 delegados da convenção do partido serão distribuídos de acordo com o resultado das urnas. Mas Hillary Clinton não precisou esperar a apuração dos votos para saber que já é oficialmente candidata a uma vaga histórica, a de primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Pelas projeções somando os delegados escolhidos pelo voto popular e aqueles que decidem por conta própria em quem vão votar, Hillary já tem mais da metade. Mas o senador não entregou os pontos. Os democratas querem derrotar Donald Trump e as pesquisas mostram que eu sou um candidato mais forte, afirmou. Do lado republicano, até o líder do partido na Câmara chamou Trump de racista. O milionário provocou mais uma polêmica ao acusar um juiz de origem mexicana de ser parcial. E ainda nos Estados Unidos tem muita gente chocada com a sentença de um juiz. Apenas seis meses de prisão para um condenado por estupro. A decisão provocou revolta nas redes sociais. Ela deu voz às vítimas que foram silenciadas. Foi assim que a promotora de justiça da Califórnia descreveu o relato da jovem abusada sexualmente na Universidade de Stanford. A carta, lida em juízo, foi publicada na internet. Me olhava e não queria mais o meu corpo. A vontade era tirá-lo como um casaco e deixá-lo no hospital. O caso aconteceu em janeiro de 2015. A jovem estava inconsciente quando foi estuprada por Brock Turner, de 20 anos, que estava embriagado. Ele foi condenado a seis meses de prisão. Uma carta do pai de Turner também provocou indignação. Nela, ele diz que o filho está pagando um preço alto demais por uma ação de 20 minutos. A promotoria pedia seis anos de prisão. Mas o juiz afirmou que a decisão foi baseada no fato do jovem não ter antecedentes criminais. E que uma pena maior poderia causar um grave impacto ao réu. Na internet, uma petição com 400 mil assinaturas pede o afastamento do juiz. Bom, seguimos falando de um outro caso polêmico. Hoje surgiu uma terceira versão do caso do menino morto depois de uma perseguição policial em São Paulo. O menino que sobreviveu relatou a uma psicóloga que o colega não estava armado. Com a filha de cinco meses no colo, a mãe do menino morto foi ao departamento de homicídios. Ela prestou o depoimento e, na saída, disse que o filho foi executado pela polícia. Meu filho não atirou nem ninguém, meu filho não tinha nem arma. Ítalo, de 10 anos, morreu baleado depois que o carro que havia roubado na zona sul de São Paulo foi cercado por PMs. Numa gravação feita pouco depois, o amigo de 11 anos, que estava com ele, confirmou a versão dos policiais, de que o menino havia atirado primeiro. Aí ele atirou nas polícias, ele deu três tiros. Na mesma noite, o garoto repetiu a história na delegacia. Já num segundo depoimento, disse que Ítalo estava armado, mas depois que parou o carro, não atirou nos PMs e já estava rendido quando foi morto. Na corrigedoria da PM, o menino contou a terceira versão diferente. A corrigedoria informou à ouvidoria das polícias que o menino foi entrevistado por uma psicóloga. A mãe dele disse ao Conselho de Defesa dos Direitos Humanos que o garoto agora afirma que ele e o amigo não estavam armados. Para este advogado do conselho, os policiais precisam provar que houve reação dos menores. Ele diz que o vídeo gravado antes do menino ser levado à delegacia indica que ele foi intimidado pelos PMs. Ele relatou no depoimento aqui no próprio DHPP que foi ameaçado de morte. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que todas as versões apresentadas sobre o caso serão investigadas. A corrigedoria da Polícia Militar instaurou procedimento administrativo em inquérito para apurar a conduta dos policiais durante a abordagem. Agora veja essa história. Um ladrão arrependido chamou a atenção em Canoas, na Grande Porto Alegre. Um dia depois do assalto, ele devolveu o carro e um pedido de desculpas. Uma carta escrita com letras legíveis e sem erros de grafia. E ali estava um pedido de perdão por um assalto à mão armada. Moça, desculpe ter roubado seu carro. Me arrependi. Também sou vítima da sociedade. Mas não sirvo para ladrão. E ele ainda complementa com um elogio à vítima. Você é muito linda. Chorei, tive que ler de novo para compreender a situação, porque jamais esperava. O assalto foi nessa rua de Canoas, na região metropolitana, por volta de seis e meia da tarde. A Pâmela estacionou bem aqui para dar um recado a uma amiga que mora nessa casa. Quando ela estava próxima ao portão, foi rendida pelo assaltante. Ele mostrou que estava armado e pediu que o filho dela, de dez anos, saísse do carro. O menino desceu rápido e deixou a mochila no banco de trás. Na sequência, o criminoso fugiu com o veículo. O carro foi recuperado intacto horas depois. E no dia seguinte, veio a maior surpresa. Alguém tinha deixado a mochila da criança com todo o material escolar dentro, na porta do colégio onde estuda. A vítima perdoou e retiraria a queixa se pudesse. Mas a polícia não permite e garante que as buscas pelo criminoso continuam. Ele vai ser indiciado por roubo, caso ele seja identificado. 188 mil pés de maconha foram incinerados em 14 cidades do sertão de Pernambuco. A operação envolveu homens das polícias militar, civil e federal. As plantas renderiam 62 toneladas da droga. Ninguém foi preso. Professores ocuparam a Secretaria de Educação em Porto Alegre para pedir melhoras no ensino do Estado. As portas ficaram trancadas durante todo o dia. O grupo pede uma audiência com o governo. Em São Paulo, uma manifestação do Sindicato dos Trabalhadores de Refeições Rápidas terminou em confusão. Houve confronto entre integrantes de chapas rivais. Os opositores da atual gestão atearam fogo ao prédio da instituição. As chamas acabaram danificando também a casa vizinha. A polícia interveio. Seis pessoas ficaram feridas no acidente com o ônibus em Salvador. O motorista disse ter passado mal e perdeu o controle da direção. O coletivo bateu numa estrutura de concreto no ponto de ônibus. Uma idosa teve que ser hospitalizada. A crise da saúde no Rio de Janeiro. Um hospital da rede estadual especializado em tuberculose foi invadido por gatos. A família de gatos ocupa o leito vazio. Os bichos estão também pelos corredores. E ao lado de pacientes já bastante debilitados. As imagens são do Hospital Ariparreiras, em Niterói, região metropolitana do Rio. A unidade especializada no tratamento de tuberculose foi invadida por gatos. Os bichos urinam no chão e fazem muita sujeira. A higiene é péssima. É inaceitável o que o governo do estado faz com esses pacientes. O hospital tem hoje 85 leitos, mas opera com menos de um terço da capacidade. São apenas 24 pacientes. Não há condição de receber mais gente. A unidade tem uma série de problemas. A invasão de gatos é mais um deles. Equipamentos enferrujados e lata de lixo ao lado da cama. Por falta de higiene, a ala masculina teve que ser interditada depois que o esgoto invadiu o espaço. Deputados da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa entraram com uma representação no Ministério Público, cobrando medidas urgentes. É um cenário de muita preocupação e de caos na saúde pública do estado. Situação caótica também no Hospital Estadual Pedro Ernesto. Por falta de verba, a unidade corre o risco de fechar as portas. A Justiça determinou o repasse de R$ 7,4 milhões para o hospital até o fim do dia. Mas o depósito não foi feito. A Secretaria Estadual de Fazenda afirma que não foi notificada da decisão judicial. Sobre a invasão de gatos, informou que acionou por diversas vezes órgãos responsáveis pela retirada dos animais e que realiza campanhas para que os pacientes não alimentem os animais. Por ano, em média, ocorrem 700 mil casos de erros médicos no Brasil. E mais da metade dos casos não se consegue comprovar a culpa ou a negligência do profissional. Os tribunais de justiça não têm varas especializadas em direito médico e, por isso, as decisões podem levar décadas para sair. O dia é de festa na casa da Alessandra. Com a ajuda das três filhas, ela prepara tudo para o aniversário de Fábio, o único filho homem. Brigadeiros, docinhos e os enfeites em vermelho e preto para agradar o homenageado, que é São Paulino. Só que a festa vai acontecer aqui, no andar de cima da casa, mais exatamente no quarto. Olha só, o cantinho do Fábio, de onde ele praticamente não sai há mais de uma década. Parece uma enfermaria, cercado de cuidados médicos e de muito carinho. O Fábio vai completar hoje 24 anos de idade. Ele vive nesta cama desde o ano 2000, quando entrou no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia simples no pé. e teve uma parada respiratória. Fábio tinha oito anos. A mãe lembra bem da despedida quando ele entrou sozinho para a cirurgia. Ele falou, mamãe, daqui a pouco eu estou de volta. Ele me deu um beijo e entrou. O menino estava aprendendo a ler. A mãe guarda até hoje os cadernos dele. O Fábio tinha um pequeno problema no pé, que uma cirurgia simples poderia resolver. O sonho dele era andar de patins e jogar no São Paulo. Mas durante a operação, tudo deu errado. A Alessandra só percebeu a gravidade da situação quando viu o filho sendo levado às pressas para a UTI. Quem falou foi anestesista. Falou, mãe, o Fábio, ele teve um probleminha, a gente teve que parar a cirurgia. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. A gente usou as manobras, ele voltou. Só que assim, em momento algum, faltou oxigênio para ele. Ele só vai ficar na UTI até acabar o efeito da anestesia. E não era isso. Não. Ele tinha ficado sem o oxigênio durante a operação. O Fábio recebe toda a atenção da família nesse dia especial. Parabéns a você nessa data querida. Mas passada a festa, a luta vai continuar. O rapaz depende de aparelhos para respirar e recebe alimentação por uma sonda no estômago. Não fala, enxerga mal e perdeu quase todos os movimentos. Ele se comunica apenas pelo piscar de olhos. Você ama a mamãe? Ama muito a mamãe? Ama. Ele ama muito. A mãe entrou com uma ação contra o hospital. Conseguiu uma liminar que garante os equipamentos e a equipe de enfermagem. Mas o julgamento definitivo só saiu dois meses atrás. Uma demora de quase 16 anos. A sentença surpreendeu a família. A juíza determinou que seja mantida toda a ajuda para o Fábio. Mas entendeu que não houve erro médico. Negou o pagamento de danos morais. A senhora chegou a ler a sentença? Cheguei. Ela fala que não, que não teve erro. Qual é a convicção da senhora? Que teve. Erro de quem? Da anestesista. Estudos recentes mostram que a cada ano são registrados, em média, 700 mil casos de erros médicos no Brasil. Quando são levados a julgamento, em mais da metade deles não se consegue comprovar a culpa ou negligência do profissional. Para tornar a justiça mais efetiva, advogados que trabalham com esse tema defendem a criação de varas especializadas só para julgar os casos de erros médicos. O juiz só julgaria processos envolvendo a questão médica, ele se especializaria, esse juiz ia visitar o centro cirúrgico, ia visitar o hospital, ia ter uma interlocução direta com o CRM, com a sociedade de especialidade. Esse juiz teria sua retaguarda, médicos forenses, dentistas forenses, para orientarem a sua decisão. O juiz depende do que está na perícia para decidir se a questão é procedente ou improcedente. E, eventualmente, se a perícia chega muitos anos depois, você pode julgar procedente um caso com muito atraso. Erro ou fatalidade? Francisco e Sandra dizem que a filha poderia estar viva se a equipe médica tivesse sido mais cuidadosa. Ela não estava respirando, ela estava sangrando e não podia sangrar, ela tinha dor e não podia sentir dor. Deram um calmante para ela porque achavam que ela estava nervosa, reclamando, não era. Não estavam ouvindo vocês, assim, não estavam prestando atenção. E nem as reclamações da própria paciente. Aos 27 anos, Júlia foi internada, em fevereiro do ano passado, em um dos hospitais particulares mais conhecidos do Brasil. Reclamava de dores na coluna. Os médicos logo descobriram que ela tinha um problema raro de circulação. Internada, recebeu anticoagulantes para combater a trombose que surgiu na perna. Mas o tratamento não surtiu efeito. E Júlia passou a ter sintomas terríveis. Falta de ar, dificuldade para engolir. O que eu sinto é que eles não deram importância para o paciente que deveriam dar. Os pais dizem que o médico responsável não ligou nem uma vez para a UTI. Foi ver a paciente quase 18 horas depois, quando percebeu a gravidade da situação. Mas já era tarde. Júlia morreu após sofrer uma aparada cardiorrespiratória. Não houve negligência. Houve, como também dos médicos que estavam lá. A família contratou peritos particulares e abriu um processo criminal. Mas diz que não quer vingança, e sim justiça. Em vez de se prender ao ressentimento, a família procurou dar um sentido à tragédia que levou embora a vida de Júlia. Os pais ajudaram a criar, aqui mesmo, no hospital onde ela morreu, um conselho para que os pacientes sejam mais ouvidos pelos profissionais de medicina. As famílias sugerem novos protocolos, procedimentos, medidas objetivas para melhorar o atendimento. Pelo menos uma delas já foi adotada, ajudando a salvar três pessoas nos últimos meses. A comissão do hospital Albert Einstein estabeleceu o código H para reduzir riscos no tratamento de pacientes com sangramentos e hemorragias. E que em três casos já houve uma repercussão positiva, justamente porque deflagrou um processo. Mas nesse sentido houve uma interação direta entre o paciente e a família, em cima de algo que era realmente muito urgente e importante. O hospital ainda não concluiu a investigação do caso Júlia, mas reconhece que os profissionais da medicina precisam ouvir mais. É isso que precisa mudar. O paciente não pode ser mais um número. E essa é a nossa grande batalha. Para Alessandra, a batalha agora é recorrer da decisão judicial que não viu erro médico no caso do filho dela, preso numa cama há 16 anos. E eu vou estar sempre do lado dele. Eu costumo falar para ele que ele pode não enxergar, mas eu enxergo por ele. Ele pode não andar, mas eu ando por ele. Ele pode não falar, mas eu falo por ele. E brigo por ele até o fim, porque ele é a luz da minha vida. O Jornal da Record de hoje termina aqui. O conteúdo desta edição está na íntegra no R7 Play. Fique agora com o Power Couple Brasil, que entra na reta final. No episódio de hoje, a última eliminação da temporada. E a gente tem um encontro marcado amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.